Deixa eu confirmar que Mendruga é Kodia Mendruga é Kodia ou é Parve? Sim, uma pessoa não muito inteligente Já reparaste de estar ali no Esferovite? Já vimos um pacote de batatas fritas um pacote de relaxas um monte de plástico e é o cenário perfeito para falar de Mendruga Mendruga, que é a banda de Josephine Foster com os irmãos Victor e José Luis Herrero só tentar dizer bem o nome das pessoas Não queres que as coisas soem como por exemplo o Victor Cuevas Rancheros, por exemplo? Sim É que é o R Claro! É difícil fazer sem estar a gozar, não é? Sim, sim, eu não estou a gozar, eu gosto A Josephine Foster é americana, tem vários discos de solo e tem tocado com a Victor Herrero Band e tem este projeto de Mendruga, que já existe há uns anos mas Mor Amor é o primeiro álbum deles Primeiro álbum como Mendruga ela já tem uma série de discos num outros contextos Eu acabei de dizer deles, não dela Sim, sim, sim Se estivesse atento Não, mas é que ela tem outros discos com ele também Para aquela cana a voar Sim, enfim, com o Victor Herrero Band Até porque são casados e todos os casais fazem discos juntos Continuando sobre Mendruga Continuando sobre Mendruga E tem também colaboradores como Já viste no Twitter quem é que é? Tem um músico japonês chamado TAKU Uma artista das histórias chamada Lorena Alvae Ok Colabora com eles no álbum Gravada de uma forma propositadamente rudimentar Certo Aquilo parece gravado num gravador de 4 pistas ou num microfone de um portátil honestamente o disco de Mendruga De uma maneira evidente de montar-lhe, não é? Portanto é uma coisa que... Não, foi sem querer Foi sem querer Tem uns dois modos mas é de rodas Porque é mais divertido Não, isso era o teu leitor da Fisher Brothers Eu tinha um por acaso Sim O velho que voltou a Mendruga Faz-me lembrar O Viriato E a Dona Urraca E coisas dessa altura De certa maneira Faz-me lembrar Canções que alguém faz quando está há 40 anos nas montanhas E achas que as pessoas podem descobrir-lhe de algum álbum Perceber se gostam ou se não gostam Mesmo sem ouvir o disco Imagina que havia um sítio em que dava para as pessoas irem e podiam ver e ouvir ao vivo os sons que esse conjunto faz Comprar bilhetes, por exemplo? Comprar bilhetes, por exemplo Ótimo, ótimo Acho que é um sítio chamado Music Box Um sertane musical chamado Jameson Urban Roots E aí que dia? É que o Mendruga poderá ou não ir lá? É no dia 29 Isto é completamente hipotético Então casual, quanto o nosso encontro Tu estavas aqui a falar de Mendruga ao pé do Rio Eu vinha para o pé do Rio falar de Mendruga e encontramos os dois Aquilo é uma alfeca por cima do saco de plástico Aquilo é uma alfeca por cima do saco de plástico E aí E aí